Olá amigos, aqui é a Nelico e hoje eu tô aqui no Clube Roblox pra mostrar pra vocês a atualização do trabalho dos bebês Então, a Karina503, ela falou pra mim mostrar a atualização do Clube Roblox, ok? E também outras pessoas estão comentando aí no vídeo, no canal Então eu vou mostrar pra vocês, eu não vi a atualização porque eu não tô vindo muito no Clube Roblox Mas aqui eu estou, vamos lá! E essas coisas aqui que veio da atualização já não estão lá na praça mais Então eu venho mostrar pra vocês aqui na casa, ok? E eles adicionaram mais rules aqui como Dota 12+, também pra vocês E essas coisas aqui você vai encontrar no inventório, mas não estão aqui mais no novo Então, os cachorros estão gritando muito, eu não posso fazer nada, ok? Então vocês vão vir aqui e buscar Station Assim, Station E vocês vão encontrar alguns dos itens como esse daqui, esse daqui e esse daqui Os outros dois como este e este eu não sei encontrar Porque a categoria eles não adicionaram aqui ainda, ok? Você vai ter que vir aqui, colocar a sua família pra treinar, ok? Por exemplo, eu vou colocar aqui a minha avó Você vai colocar ela pra treinar e ela vai subir de nível, ok? Deixa eu ver se eu consigo a coisa da avózinha Você vai clicar aqui e ver que esse lugar que a avózinha tá sentada, onde tem as caixas presentes É isso daqui, Organization, ok? Ela subiu um nível, que é o que eu preciso pra comandá-la pra trabalhar de cabeleireira, ok? Mas aqui está, esse daqui onde tá essa caixa vermelha Isto é o xoxu, ok? E aqui onde tá essas ferramentas aqui é o fitness Aqui é o inteligência e aqui, esse daqui é o criativo, criatividade, ok? Então você vai pegar e colocar a sua avózinha pra treinar aqui, pra ela subir de nível E quando ela subir isso daqui, você já pode mandar ela pro primeiro trabalho Então, ela precisa, pra ir trabalhar, ela precisa ter isso completo, ok? Então você pode clicar aqui pra você ver os trabalhos e o que necessita Pra você enviar eles ao trabalho Então a minha avó, ela necessita um desse que eu já tenho E demora bastante, gente, bastante, pra subir Se vocês ficarem aí muito tempo e não subir, tem paciência Porque assim é, demora Demora e demora, ok? Então não fica desesperado, porque assim é Então ela pode trabalhar nisso daqui E o meu avô, eu coloquei ele esse aqui Musicia, músico Porque eu subi esse daqui onde tá a coisa de pintar, ok? Que só necessita um Mas tem vários aqui Até você chegar a lawyer, advogado E você precisa de quatro desses de estudo Tem quatro desses de organização Esse daqui e esse daqui, ok? Você precisa de quatro Que é esse daqui, social Então, não sei de dois Que é o social Então você pode chegar aqui Mas quando você conseguir esses trabalhos Também o trabalho sobe de nível mais ainda Se você continuar subindo esse skill aqui Que a vózinha tá sentada lá fazendo Até chegar ao dez Você pode ver aqui Que quando chegar ao dez Ela vai chegar a ganhar Quarenta e nove a hora Que ela vai ser uma estilista famosa De cabelo, ok? Tem a gerente E vai indo Sabe os preços, tá vendo? Tem vários a hora E quarenta e nove é o máximo Quando ela cumprir dez Dez do Dez de estudo aqui Quando ela consiga os dez E demora, gente Demora Então agora eu vou colocar a vózinha Pra dormir E vou colocar a vózinha Pra fazer algo Ela faz sozinha Ok? Dormir Eu vou colocar ela pra dormir aqui Deixa eu colocar ela pra dormir Mas Você vai ver que ela já subiu Deixa eu ver aqui Vózinha Você vê que ela já subiu Agora eu vou soltar ela Pra ela pegar e andar por aí E fazer alguma coisa Porque ela tá muito entediada Então ela vai pegar E vai andar por aí Fazendo alguma coisa Ok? Então isso vai fazer com que Ela pegue E Já está preparada pra trabalhar Ok? Já está preparada Agora eu vou enviar ela a trabalhar Primeiro eu vou colocar ela sentada aqui Porque eu quero ter ela aqui Depois eu clicar nela A minha vó Vou colocar ela sentada aqui E aí eu vou mandar ela trabalhar Eu vou mandar ela trabalhar Ok? Então aqui eu tenho ela Eu posso ver o que ela está fazendo Ela está trabalhando E aqui você pode ver Se ela subiu De coisa Enquanto ela está sentada aí Treinando Ela está trabalhando Então vai subindo Ok? Essa parte aqui Então o vózinho O vózinho Ele trabalha aqui Então deixa eu clicar nele Ver como ele está Você vê que o vózinho Precisa dormir? Então eu vou colocar o vózinho Pra dormir E vou mandar ele trabalhar também Então eu vou colocar ele Pra dormir aqui E vou mandar ele trabalhar Ele vai ganhar dinheiro pra mim Então o vózinho já dormiu Deixa eu ver Qual que é o do vózinho? Está difícil de encontrar Esta Você vê que ele já dormiu? Então agora eu vou colocar o vózinho Sentado aqui E vou colocar ele pra treinar E vou colocar ele pra trabalhar Ao mesmo tempo Ok? O vózinho está trabalhando Aí você pode vir aqui Nos seus bebês E você vê que os dois estão trabalhando E você pode fazer a mesma coisa Com os seus outros filhos Este, este Não os bebês Bebês não trabalham, gente Somente os adultos Então você não pode aproveitar Nos bebês, ok? Porque isso pra mim é aproveitar Ok? Minha família trabalha Me dá o dinheiro Então pra mim, ok? Eu pago as contas Então, olha Você viu que eu ganhei dinheiro? Já me deu dinheiro Pela vózinha trabalhando? Você viu que saiu uma moedinha? Que legal Então eu já ganhei dinheiro E assim vocês fazem, gente Pro sua família trabalhar Ok? Então até que o jogo arrume isto Eu não posso encontrar Essa categoria E essa categoria ainda Mas se você buscar Station Você vai encontrar esta, esta E aquela lá Que já você pode colocar Sua família pra trabalhar nisso Ok? Então isso já ajuda Então é isso aí, amigos Espero que tenha ajudado vocês Feliz Natal E a gente se vê no próximo vídeo Deixa aí seu like Bye! E aí Legendas por TIAGO ANDERSON